Tá difícil fazer os filhos dormirem no quarto deles? Como a gente chegou a construir esse hábito? Por quê? E qual é a dificuldade de resolver essa questão? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Eu sou Elisabeth Pimentel, se você não se inscreveu nesse canal, aproveita agora para se inscrever, acionar o sininho, deixar seu like, seu comentário e compartilhar com seus amigos. Então, tem muitas crianças que às vezes têm 8, 9 anos e ainda estão dormindo no quarto dos pais. O que que acontece? Por que a gente constrói esse hábito de deixar as crianças dormirem na nossa cama, no nosso quarto? Primeiro a gente faz isso por comodidade, né? Quando as crianças nascem fica difícil levantar de madrugada, ir para o quarto, dar de mamar. Então, às vezes, para facilitar as coisas a gente acaba fazendo esse tipo de coisa, né? Deixando as crianças no quarto e isso vai se estendendo e nunca a gente providencia uma situação diferente. Outros motivos que fazem com que as crianças fiquem no quarto é a falta de tempo que a gente tem. E aí isso gera sentimento de culpa. E para amenizar essa culpa, a gente acha que dormindo com eles, a gente recupera esse tempo perdido durante o dia. Isso não acontece porque as crianças precisam se relacionar com a gente. Enquanto está dormindo, não está construindo memórias, não tem relacionamento, né? Outro ponto que faz com que as crianças durmam no quarto são as dificuldades que o casal tem. Dificuldade de relacionamento, de conversar, de se enfrentar, de resolver suas questões e muitas vezes dificuldade na área sexual. E aí as crianças servem de barreira, né? De álibi para eles para não encarar essa situação. Tem gente que fala que não interfere na área sexual porque as crianças dormem no colchão, no chão e eles têm um sono pesado. Isso não é verdade. Eu já tratei de muitos adultos que trouxeram sentimento de culpa desde criança por causa de situações que viveram por dormir no quarto dos pais. Se lembram de ter visto ou ouvido os pais tendo relação sexual e eles fingiam que estavam dormindo porque eles não sabiam o que iam fazer, né? Só que isso gerou um sentimento de culpa neles por estarem assistindo aquilo ali. Então não pensa que o seu filho tem um sono pesado. Respeita essa situação, cuide das suas dificuldades e coloca eles no quarto dele. Tem situações que a gente não sabe quem tem mais medo, se as crianças ou os adultos. Tem famílias que são os pais que têm medo de deixar os filhos dormir no quarto e não só as crianças. Tem famílias onde os pais são muito mais dependentes dessa participação, dessa presença dos filhos do que os filhos dos pais. Acontece que isso tem consequências sérias e a gente precisa resolver isso. Crianças que ficam muito tempo dormindo na cama da mãe e do pai ou dentro do quarto, eles ficam mais fragilizados. Ficam com mais medo, mais dependente. Isso pode afetar na autoestima deles. Então é preciso resolver isso. Agora, como que a gente faz para resolver? Olha, a gente cria um ambiente legal no quarto das crianças, que se pareçam com eles, para que eles se sintam num ambiente próprio, né? Que eles tenham vontade de estar ali. A gente condiciona um horário, porque criança precisa de limite. Tem mãe que fala assim, Ah, meu filho gosta de dormir até um... ficar acordado até uma hora da manhã. Ele só dorme de madrugada. E aí a gente pergunta, mas por que ele dorme de madrugada? Porque ele não quer dormir mais cedo. Acontece que criança não pode fazer tudo que ela quer. A autoridade é do pai e da mãe. A criança precisa de rotina. A gente precisa de combinar horário para dormir. O melhor horário para a criança dormir é oito e meia da noite. No máximo nove horas. Então leva teu filho para a cama mais cedo, oito horas. Depois de dar um bozinho quentinho, relaxado. Coloca ele ali com pijaminha dele, uma caminha bem gostosa. Conta uma historinha. Canta uma musiquinha. Fica uma meia hora ali com ele. Se ele começar a te enrolar depois de meia hora para querer conversar, para te manter ali, fique esperta e define que acabou o tempo. Aí você vai para o seu quarto e ele vai ficar no dele. Se seu filho demorar a aceitar essa situação, tenha paciência e persistência. Porque se você for persistente, a situação se resolve. Mas se ele ganhar você no cansaço, ele vai ganhar nessa e em muitas outras situações. Porque ele vai saber que é só insistir que ele te ganha. Se por acaso você conseguir fazer ele dormir no quarto dele, mas de madrugada ele sair para o seu quarto, resista a isso, pega de volta, leva para o quarto dele, fica mais um tempinho. Eu sei que vai dar trabalho, eu sei que você vai perder horas de sono, mas você vai resolver a situação. O importante é a gente não deixar isso ter consequências piores, ok? Nem sempre é fácil, mas é simples e a gente precisa estar disposto a fazer. Então, que Deus abençoe você e que você consiga colocar as coisas cada uma no seu lugar. O seu quarto é do seu, da sua esposa, do seu marido e o quarto das crianças são das crianças, tá bom? Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro.